E aí galera, tudo certo com vocês? Eu me chamo Leonardo Vargas e no vídeo de hoje nós vamos criar um projeto sobre os personagens do Valorant. Nesse projeto será usado TypeScript, Next.js, que é um framework baseado no React, e Sass, que é um pré-copilador CSS. Já sobre as funcionalidades, nós vamos integrar alguma API para listar os personagens dinamicamente, um carrossel para conseguir navegar entre os personagens, um efeito de hover bem chavoso, e não menos importante, um layout bonito e moderno. Esse vídeo aqui é a parte 1 sobre a série de vídeos desse projeto, então espero que vocês gostem e bora contar. Então bora lá para o código, eu já deixei preparado aqui do GitHub um template para a gente vir com alguns arquivos padrões, sem precisar criar eles todos do zero. E aí caso você tenha uma conta no Git, você vai vir nesse botão aqui, Use This Template, e vamos clicar nesse link aqui, Create a New Repository. O link desse repositório vai estar lá no arquivo do Notion, que vai estar aqui na descrição, e caso você não tenha uma conta no Git e não consiga usar esse template, também vai ter um link de um arquivo lá do Drive, Então você vai conseguir baixar o zip desses arquivos aqui iniciais, e também vai conseguir codar aqui com o nosso. Então eu vou criar aqui o nome do nosso repositório, vou chamar Devalorante YouTube, vou deixar sem descrição e vou deixar ele como privado. Só vou aguardar clonar aqui. Então basicamente ele vai criar um repositório a partir daquele template, e aí ele vai botar um commit inicial aqui, né? Caso você não saiba o que é um template no GitHub, vou deixar aqui um cardzinho, ou um vídeo que eu explico como criar um template e para que eles servem, né? Então deixa eu abrir o terminal aqui, vou fazer um Git clone aqui desse nosso repositório, então vou clonar ele aqui, deixa eu acessar agora a pasta aqui, Valorante YouTube, e aqui o primeiro comando que vai rodar vai ser um Yarn, para a gente conseguir instalar as dependências. Lembrando que você consegue usar qualquer um gerenciador, né? O Yarn, o NPM, mas você vai precisar ter instalado aqui o Node na sua máquina. Então seria interessante ter o Node para você conseguir usar tanto o Yarn ou o NPM. Então beleza, a dependência foi instalada, e agora eu vou usar um code ponto, para a gente conseguir abrir nosso projeto aqui no VS Code. Deixa eu expandir o carinho aqui. Então olhando aqui nossos arquivos, essa primeira pasta aqui, .github, geralmente eu uso para ter como referência para o readme, né? Às vezes eu acabo usando algumas imagens no readme, aí eu acabo usando essa pasta .github, que é uma pasta oculta, para poder só ter os assets aqui do nosso readme numa pasta. O Node Modules aqui é toda a instalação das nossas dependências lá do package.json aqui, né? Desse arquivo aqui. E já explicando o que é o package.json, né? Aqui é onde que vai estar as nossas dependências. Tanto dependências de produção, né? Que vão estar no build do nosso projeto, tanto dependências que a gente vai usar aqui durante o desenvolvimento. As desenvolvimentos geralmente são dependências que a gente vai usar aqui só na hora de codar, né? O slint, o query, que vão ser formatadores de texto aqui que vão auxiliar, a parte do TypeScript e também a parte das tipagens, como a gente vai usar TypeScript aqui. A pasta public é onde vai estar todos os nossos assets e outros arquivos. Por exemplo, os arquivos de fontes, a gente vai carregar uma fonte externa. Então vai estar aqui nessa pasta, o avatar, a imagem do background, o favicon, enfim. Então vai estar nessa pasta public. S.I.C. é onde vai estar o core do nosso projeto, né? Então as rotas, os componentes, a parte de estilos, né? Então hoje a gente vai vir já com esses quatro arquivos. Esses dois arquivos aqui a gente vai precisar entrar a fundo porque são arquivos de configuração do Next. O document é um arquivo do head global, então a gente consegue setar algumas metatags aqui e também alguns scripts. E o app é onde vai carregar o core aqui de todas as nossas rotas, né? Então ele vai gerenciar aqui todas as rotas da nossa aplicação. E o index vai ser a nossa rota home. Então por exemplo, se a gente tiver outra rota, ele também vai estar aqui nesse arquivo. E a index representa a página inicial, né? A home. E aí na parte styles aqui, a gente tem um reset global, tirando as margens, o padding, botando o box sizing como um border box. Algumas cores, que vão ser essas 5 aqui. A parte do body, a gente já está setando uma cor de vermelho no fundo. O color, essa cor preta aqui, como cor primária dos textos, né? E essa fonte, que é a Montserrat, com 400 de peso, né? Que é o regular. E um RAM aqui, que seria 16 pixels. E aqui no link, então, tirando aqui o text decoration e do botão, colocando por padrão o hover e tirando as bordas do botão. Nesse arquivo aqui, algumas configurações do VSCode. É só mais par de orientação mesmo. Aí o slint.json aqui é um arquivo de configuração do slint. Eu não vou entrar tão a fundo no que seria o slint, né? Qual é que são todas as funções dele. Mas resumindo, ele vai garantir a saúde do nosso código. Em alguns casos, por exemplo, a gente está usando uma variável e esqueceu de instanciar ela, né? Ou a gente instanciou uma variável e nem usou ela. Ou fez alguma importação e acabou não usando. Ou algumas dependências dos hooks do React, né? Que ele vai poder alertar nós. Então ele vai trabalhar mais essa parte da saúde do nosso código, né? Dando alguns alertas ali. E já o Pritter, o Pritter vai ser um complementar. O Pritter já é mais na parte de beleza do código. Então a gente pode configurar que a gente não quer ter aspas simples nas importações. A gente vai usar aspas duplas. É o nosso caso que a gente vai usar aspas simples, tá? Está nessa configuração aqui. Ah, eu posso limitar o tamanho de caracteres numa linha. Então para o nosso código não ficar muito extenso aqui na horizontal, eu posso botar um limite, sei lá, de 50 caracteres. E aí ele vai quebrar um espaço aqui e para deixar o código identado, né? Obviamente ele não vai ficar uma zona no código aqui, ele vai ficar identado. E aí não fica tão grande o código e ele acaba fazendo esse corte, né? Então, mas não vai ser tanto funcional, mas sim para a parte de embelezamento. Daí os dois se completam. E aí continuando os arquivos aqui, tem a configuração do Next. Então a gente não vai mexer nele nada, ele vai vir como padrão aqui. E a parte do TypeScript, né? Algumas configurações aqui do TypeScript. Então deixa eu fechar esses arquivos aqui. E vamos acessar aqui o nosso arquivo index.tsx. E vamos começar a codar. Na verdade, antes de começar a codar, vamos rodar nosso projeto, né? Então deixa eu abrir o terminal aqui. E vamos rodar o nosso comando yarn.net para conseguir subir a nossa aplicação. Ele vai abrir aqui na porta 3000. Então deixa eu abrir ele aqui. Esse carinho a gente pode fechar. E se a gente carregar aqui, provavelmente vai ter um Olar Mundo. Ah, não, tá. Texto Valorant. Que é aquela cor escura que a gente colocou no body. E de background a gente colocou aquela cor vermelha, né? Então vamos voltar aqui para o nosso código. Então aqui a gente pode remover esse HTML. Nós vamos ter uma div e em volta dela nós vamos ter o header e a main, né? Então deixa eu até colocar um texto aqui, main e header. Para a gente conseguir sinalizar. A parte dos estilos, eu vou criar esse arquivo de estilo aqui das pages. Eu tenho o costume de criar sempre dentro da pasta styles. Então eu vou vir aqui em novo arquivo. Home.module.sss. Então eu venho dando uma breve explicação do que seria a diferença do SAS e do CSS. É que o SAS, ele é um pré-compilador CSS. Então a gente vai escrever numa sintaxe, que é a sintaxe do SAS, que a gente acaba ganhando bem mais funcionalidades ao escrever uma estilização. E aí, na hora de buildar o nosso código, ele vai transformar esse código em SAS e em CSS. É a mesma coisa que acontece no TypeScript, que vira JavaScript na hora do código em produção. Até aqui no global a gente já tem uma diferença que a gente consegue ver de um código escrito em CSS e em SAS. Esse código aqui em CSS, ele teria que estar dessa forma aqui, né? Button, dois pontos, hover. E aí, aqui, teria nossa propriedade cursor pointer. Já o SAS, ele permite a gente criar a estilização em cascata. Então aqui eu estou acessando o próprio atributo button. Que vai ser... Na verdade aqui eu digo que é o próprio button, né? E vou acessar o atributo hover. Então aqui eu consigo botar a estilização em cascata. Vamos supor que dentro desse button, eu posso até pegar o exemplo ali da main, né? Deixa eu jogar aqui para o lado, só para dar um exemplo. Eu posso selecionar... Vamos supor que eu selecionei essa div aqui, né? Então eu selecionei essa div aqui. E aí nessa div, a gente vai ter, sei lá, um background blue. Deixa eu só arrastar um pouco para o lado, para garantir que a minha câmera não vai ficar na frente. Aqui. Blue. E aí, eu quero, a partir da div aqui, colocar uma cor no meu main. Se fosse no CSS tradicional, a gente tem que colocar div, main e aqui colocar o background pink. Já no Sass, ele permite a gente selecionar os filhos aqui internamente, né? Então eu preciso selecionar a main e aqui colocar o meu background pink. Então, tem umas outras funções, né? A gente não vai estar entrando a fundo. Acho que aqui o foco vai ser mais o da estilização cascata, para não ficar quebrando em tantas linhas. Mas isso aqui já é uma baita vantagem, né? E, obviamente, depois, quando o código for buildado, né? Essa escrita aqui em Sass vai se transformar nisso aqui. E aí ele vai gerar no arquivo final essa versão aqui. Mas para nós vai continuar nesse formato aqui, né? Então deixa eu apagar aqui, porque a Nintendo vai usar. Ah, e uma outra coisa. Esse ponto model aqui de cima, né? Deixa eu passar aqui para o lado. Vai. Oh. Ei. Ai. Esse ponto model aqui é uma forma de garantir que o nome daquela classe vai ser única. Porque o nome das classes a gente vai repetir, só que na hora de gerar o código, ele vai gerar o nome da classe mais um ID para aquela classe para garantir que não vai existir conflito. Aqui eu vou chamar minha classe, que vai envolver minha div, de container. Então vamos supor que lá no meu arquivo do header eu tenho um outro container. Com o ponto model aqui, eu vou garantir que essa classe vai se tornar única. Na hora de gerar lá no nosso HTML, a gente vai ver que vai estar container e mais, eu acho, uns 5, 6 caracteres a mais após o underline, que seria o ID daquela classe. E a gente garante que o nome daquela classe se torne única, né? Eu nunca testei para ID se funciona, mas acho que é ID não, porque a ideia do ID mesmo é ser único. Não sei, dá para fazer até esse teste, né? Mas sei que para a classe acaba acontecendo isso. Então aqui, a gente tem que importar esse arquivo, deixa eu importar ele aqui. Então, aqui, import styles from, aqui, styles barra home. Aqui no container, a gente vai ter um display flex, um flex direction column, que eu quero colocar um elemento abaixo do outro. E aí, por hora, eu vou ter um row gap de 80px. Eu já vou colocar uma cor de fundo, tanto no header quanto na main, para a gente conseguir diferenciar cada um. Então aqui no header, no header, eu vou colocar aqui um background, pode ser um verde, eu acho, um green. E na main aqui, também, eu vou colocar um background, né, pink. Deixa eu salvar aqui, vou salvar aqui também, e vamos ver se está pegando. Ó, já deu boa aqui, ó. Então ele pegou, aplicou as duas cores de fundo no header e na main, e já colocou os elementos um abaixo do outro, apesar que já estava, né? Mas aí, com o flex, eu já forço. E também, como eu coloquei o flex, eu consigo usar a propriedade row gap, que eu acabei afastando cada um em 80px. Uma coisa que eu quero fazer aqui, eu quero que o meu header ocupe o que precise, e minha main ocupe toda a área disponível aqui. Então aqui, eu vou colocar uma altura mínima para o meu container, né, de 100 view rate. Assim ele vai pegar toda a altura da página. Eu posso até colocar um background aqui, ó, só para a gente ver a diferença. Vamos botar um background silver aqui. Ó, agora está com fundo cinza. Se eu tirar aquele altura mínima aqui, ó, deixa eu até explicar aqui o rolê do ID, ó. Ele acaba colocando esse ID aqui, ó. Nesse caso, ele usou o próprio nome do arquivo, né? Mas quando eu uso em componentes, geralmente o nome do meu arquivo são sempre o mesmo, né? Styles.module.sss. Então, para esses casos, poderia dar conflito, porque sempre vai estar o styles mais o nome da classe, e aí por isso que eu preciso botar o mod para colocar esse ID. Nesse caso aqui, não precisaria nem botar o mod, né? Porque acho que provavelmente vai ser o único arquivo que vai ter home na frente. Mas a gente já deixa no padrão aqui com todos os pontos mod, né? E aqui eu só queria tirar a altura mínima, ó. Assim a gente garante que agora o container ocupa a área inteira da tela, né? E aí, a partir da main aqui, eu consigo colocar a propriedade flex1. E assim, a main vai ocupar toda a tela disponível aqui. E aí, os background eu posso deixar aqui. E aí, outra coisa que eu quero fazer, eu quero criar uma estrutura para centralizar os elementos em tela aqui. Então, caso nossa tela seja muito grande, se ela tenha 3.000 pixels, eu quero que os elementos tenham uma largura máxima, e assim a gente não extrapole eles. Então, deixa eu vir aqui dentro do meu header. Vou colocar esse header aqui dentro do My Divi, e eu vou fazer a mesma coisa para main. Deixa eu ver. Para main não precisa. A main eu posso fazer esse padrão. Só o header vai ter isso aqui, porque o header vai ter uma cor diferente. Então, ele precisa. Já a main não precisa. Que vai ser o quê? A gente vai mandar o header ocupar 100% da largura. E aí, a Divi que tem ali, eu quero só falar que tem que ser a primeira Divi, né? A gente pode colocar até uma outra class aqui, só para, acho que ficar separado, né? Para que não acabar pegando outra Divi, então eu vou botar header content aqui. E aqui, eu boto header content. Opa! Aqui, header content. E aqui, deixa eu jogar esse background para cima aqui. E aqui, eu vou também ocupar 100% da largura, mas eu quero ter uma largura máxima de 1.366. É, PX. Posso colocar um outro background aqui, eu vou botar um background vermelho, eu acho. E salvar aqui, e salvar aqui. Está vendo que o nosso elemento aqui agora vai ter uma largura máxima de 1.366? E se eu diminuir a tela, obviamente ele vai ocupar o 100%. Só que se a minha tela for muito grande, eu esticar bastante, ela aqui, sei lá, ela está em 2.500 pixels. O elemento continua ocupando, no máximo, 1.366. Só que eu quero que ele fique no meio. Para ficar no meio aqui, eu vou só jogar um margin 0 alto. Fazendo isso, o nosso elemento vai bem para o meio da tela. O que seria esse 0 alto, né? O 0 aqui é 0 no top e no bottom, então eu não botei nenhuma margem nem em cima nem embaixo. E o alto aqui é nas laterais. Então o alto ele vai fazer com que ele pegue o máximo de margem possível em cada uma das laterais. Então ele vai ficar proporcional e o elemento vai ficar no meio. Então assim tem que garantir que o elemento fique bem no meio da tela. E aqui para mim é a mesma coisa. Só que a gente não vai precisar ter essa div. Então tu pode copiar todas as propriedades aqui. Que vai ter uma largura máxima igual. Que é que ocupe 100% a largura. Que não vai ter esse background. E vai ter esse margem alto. Então tu acabou criando agora essa coluna aqui central. Que vai ter no máximo 306. E se a nossa tela for gigante. Os elementos continuam no meio da tela. E aí fica certinho. Agora eu vou tirar esse background cinto aqui. Vou deixar o background normal no meio. Esse red aqui eu posso tirar também. Vou deixar só esses dois aqui. E a gente vai mudar agora a nossa cor de fundo aqui. Do próprio container. Que a gente vai colocar uma imagem lá do valorante. Então eu também vou comentar esses background. Depois a gente pode acabar usando elas. Que aqui dentro do public. A gente tem esse arquivo aqui. Background png. Que é uma imagem lá do valorante. Um print de alguma gameplay. E aqui a gente vai usar a parte da propriedade background. Então tu vai usar um background image. Aqui nós vamos passar uma url. Então tu vai usar a função url aqui. E aqui entre parênteses a gente vai usar a barra background.png. E a gente vai usar outras propriedades aqui. Que vai ser o background position center. Que tu vai colocar no centro a imagem. Background repeat aqui. No repeat. Para a imagem não se repetir. Então no repeat. E aqui o background size vai ser cover. Que é a mesma coisa do object position né. Object pitch. Resumindo a imagem vai se encaixar certinho. E aí por isso que a gente colocou esse center. Para posicionar a imagem no meio ó. Então mesmo que a gente reduza a imagem aqui ó. A nossa imagem ela não está sendo distorcida né. E ela continua no centro. Eu posso até mexer aqui ó. Por exemplo eu posso botar aqui. Sei lá. Ao topo. Então a imagem sempre vai estar no topo ó. Tá vendo? Que fixo no topo. Posso fixar no. Embaixo também né. Eu estava só com a minha câmera e não estava na frente. Ó. Então. É o primeiro centralizado no meio. Porque é onde que está a mira da arma né. E daí. Sempre fica no meio ó. Então beleza. Nossa imagem está carregada. E para essa primeira parte hein. É isso. Só falta a gente comitar aqui. Então deixa eu voltar para o nosso. Terminal aqui. Vou parar. Vou dar o git status só para confirmar aqui. Então a gente criou. Esses dois arquivos. A gente criou só esse arquivo. E modificou. Esses dois aqui. Então vou dar um git add aqui. Um git commit. Opa. Git commit. Criando. Criando. Estrutura. Graph. 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 Home. E aqui. Vamos dar um git. Push. Então espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aqui. Eu sei que hoje não teve muito código né. De escrever o celular. 33 linhas de CSS. 33 linhas de CSS. 12 linhas de HTML. Foi mais para dar um overview aqui da estrutura né. E obviamente montar a estrutura aqui da nossa home page ali. Separando a main e o header. Então espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida. Usem os comentários. Se realmente gostou. Aperte no botão de like. Me ajuda bastante. Se não está inscrito. Se inscreva. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.